Pessoal, boa tarde. Vou falar dessa planta aqui, ó, que é um tipo de onxídeo. Eu acho que ela é a chocolate cruzada com alguma outra coisa, porque ela tem o cheiro de chocolate que é uma delícia. Você deixa dentro de casa, perfuma a casa inteirinha. E olha que coisa mais linda essa planta, tá? A onxídeo, gente, ela tem um problema, as minhas estão com um problema, que é as folhas, né? Começou dessa praga aqui nas folhas, ó, que seca as folhas, mancha as folhas e começa a secar. Mas eu já entrei com fungicida, entrei com cercobim, tô jogando cercobim. E reparei que tá dando uma melhorada, eu já joguei duas vezes. Hoje é dia de jogar de novo, embora eu tô tão cansada que eu nem sei se eu vou ir lá. Porque tem que regar agora à tarde, regar o orquidário, esperar a água dar uma escorrida. E depois jogar o cercobim. Mas eu não sei se eu tô com ânimo pra isso, não. Mas a gente vai tendo plantas, vai dando pra cuidar com essas coisas caseiras. Mas à medida que a nossa quantidade de plantas passa de umas 30, 40 plantas, a gente tem que entrar com produto químico. Infelizmente, se quiser ter orquídea, tem que entrar com produto químico. Se não dá podridão negra, dá essas manchas, que eu não sei se é bactéria ou se é fungo, dá pulgão, começa a dar um monte de trem. As minhas eu não tô adquirindo mais plantas, só tô cuidando das que eu tenho, porque eu não tô tendo tempo. Mas fique aí, ó. Tem que entrar com fungicida, tem que tá adubando. As minhas também estão precisando de adubo. Mas tá aí, ó. Meu auxílio lindo, maravilhoso. E aí, ó.